Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um vídeo muito legal, eu tenho um convidado, dois convidados quer dizer, desculpa, o meu nome é Ana, vem convidado, hoje a gente vai fazer um exercício em casa! O que é que eu vou fazer, professora Ana? Qual é o exercício? Vamos fazer o exercício para perder o ruxo da quarentena? Então vai, vamos para cima, vem Isabela, fica aqui sua pichichita e vamos lá, vamos para cima? 1, 2, 3, 4, 5, aqui, aqui nessa direção, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou, fica aqui, aqui não sai do vídeo, você está sendo filmado, agora carreirinha, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, bora, 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 bora um dois, um dois, três, um dois, três, um dois, três, agora a coca, baixa, agora a do canguru a de da terra, assim ó, um dois, três, uma do canguru um dois, dois, dois e micro, five, twoum dois, um dois, nove, um dois, uh-oh-oh, este foi um tuneje a Eu agradeço aí. Então, um like aí pra ajudar esse programa. Um monte de like. E não se esqueça de se inscrever. Dá muito like.